São Bartolomeu foi um dos doze discípulos de Jesus Cristo. Seu nome vem da língua aramaica e faz uma referência ao nome de seu pai. Bartolomeu vem de Bar-Talmai, significa filho de Dalmai. São Bartolomeu é Natanael. As narrações bíblicas não enfocam São Bartolomeu de maneira especial, a não ser numa passagem do Evangelho de João. As passagens bíblicas limitam-se a citar seu nome entre os doze escolhidos por Jesus. Sabe-se, porém, através dos Evangelhos, que Bartolomeu é o mesmo apóstolo Natanael citado em outros trechos evangélicos. Isso fica bastante claro quando se faz uma comparação entre os Evangelhos canônicos. Natanael é um nome que quer dizer Deus, Deu. Este nome tem um novo sentido, se observarmos que Natanael veio de Caná, da Galileia. Lá, ele presenciou o primeiro milagre de Jesus, nas famosas Budas de Caná. Conferi o Evangelho de João 2, 1 ao 11. Como João, evangelista, nos conta, o discípulo Filipe contou a Natanael, o Bartolomeu, que tinha acabado de encontrar o Messias, e disse-lhe ainda que o Salvador vinha de Nazaré. Natanael imediatamente respondeu conforme o conhecimento da época. Ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1, 46. Essa pergunta de São Bartolomeu mostra claramente que o Messias, ou o Salvador, era esperado como um grande general, vindo de lugares importantes de Israel, e não de um arejo perdido na Galileia, chamado Nazaré. Quando São Bartolomeu se encontrou com Jesus, aquele Messias, vindo de Nazaré, recebeu do mestre um elogio inesperado. Jesus disse a ele, Aqui está um verdadeiro israelita, que não fingimento. João 1, 47. São Bartolomeu, surpreso, respondeu, Te amo de mim, conheces? Jesus respondeu, revelando a ele sua messianidade. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Sem dúvida, Jesus faz menção a um momento importante na vida de Bartolomeu. Sentindo o olhar do mestre, Bartolomeu percebe que aquele mestre realmente o conhece. Depois desse momento, Bartolomeu decide seguir o mestre e faz a sua profissão de fé em Jesus. Ele diz, Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. São Bartolomeu seguiu a Jesus nos três anos de vida pública do mestre em Israel. Ele presenciou os ensinamentos, as ações, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele estava em Pentecostes, no nascimento da igreja, quando o Espírito Santo veio sobre todos e todos se tornaram missionários corajosos da Boa Nova pelo mundo. Bartolomeu conheceu pessoalmente Nossa Senhora e dela certamente aprendeu mais sobre os ensinamentos do mestre. Assim, cheio do Espírito de Deus, depois de ter sido discípulo de Jesus, ele passou a ser apóstolo. Palavra grega que quer dizer enviado. Ele foi enviado. Apóstolo, em nome de Jesus. E fez maravilhas pelo reino de Deus em terras longínquas. A tradição da igreja e fontes históricas nos dizem que São Bartolomeu foi anunciar o reino de Deus até o distante país da Índia. Há outra tradição. Ela afirma que São Bartolomeu foi pregar o Evangelho onde é hoje a Europa Oriental. Lá, ele realizou uma maravilhosa missão acompanhada de conversões sinceras que confirmavam a pregação da Palavra de Deus. depois dessa frutuosa missão em que muitos se converteram a Jesus Cristo e onde várias comunidades cristãs foram criadas, São Bartolomeu foi martirizado, vítima de esfolamento de toda a sua pele. Foi na cidade de Albanópolis, hoje, Terbend, na região russa do Daguestão, às margens do Mar Cáucasul. Ele teria sido morto por ordem do governador local, que não aceitou a pregação do cristianismo em suas terras. Essa tradição é tão forte que São Bartolomeu foi pintado na Capela Sestina segurando a pele de seu corpo em sua mão esquerda e, na mão direita, uma dega, uma daga, tipo de uma espada afiada, instrumento do martírio que ele sofreu. Séculos depois, as relíquias de São Bartolomeu foram transportadas para Roma e estão hoje na igreja dedicada a ele. A festa litúrgica de São Bartolomeu é celebrada no dia 24 de agosto, provável dia da sua morte. As igrejas da Europa Oriental devem sua fé, em última instância, à pregação corajosa de São Bartolomeu, cujos frutos permanecem até hoje. História de São Bartolomeu, texto extraído do site Clujesterra Santa. Gostou deste vídeo? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um para amanhã, outra tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. espiritualidade, música, política, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com uma própria vida. Obrigado pela força. Lula já, no primeiro turno. Analfabetismo político? Não. Chega.